Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 19 de fevereiro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar três sonhos. Antes eu peço o like. Ajude outra noiva a encontrar esse vídeo em nome de Jesus. Vamos ajudar a edificar outras noivas. Amados, esse é o primeiro sonho do irmão Kleber Cruz. Ele mandou dois sonhos aqui, eu estou encaminhando para vocês um. Então vamos a ele. Eu estava andando de bicicleta na rua e de repente houve um trovão muito forte no céu e o barulho me fez cair em uma calçada, mas era uma câmera lenta e tudo foi ficando branco como aquele efeito de filme quando algo assim acontece. Nesse momento acordei e pensei que Jesus tinha arrebatado as pessoas e eu havia ficado. Me levantei muito rápido da cama, abri a porta do meu antigo quarto em desespero e fui para a janela da cozinha gritando não me deixe, não me deixe, não me deixe Jesus, por favor. Parecia ser tão real. Aqui ele já estava acordado, ok? Também não consigo descrever a sensação ruim que eu senti nesse sonho. Então ele estava andando de bicicleta, aí ele ouve um trovão muito forte. Com aquele trovão, ele acaba meio que caindo, aí ele começa a ver tudo branco e aí ele acorda. Ele se levanta da cama e vai para a janela da cozinha e grita, né? Não me deixe, não me deixe Jesus. Então aqui ele já estava acordado, ok? Então agora vamos para um detalhe muito importante que ele deixou. Detalhe, nessa época eu não tinha bicicleta, eu não costumava andar de bicicleta. Era muito difícil eu pegar em uma bicicleta, falando com toda sinceridade. Porém, depois que me casei e tive dois filhos, minha realidade é justamente essa. Eu não faço nada sem bicicleta. Tudo eu resolvo de bicicleta, tudo mesmo. Então, queridos, é como se Deus já estivesse mostrando alguma coisa mais à frente e o arrebatamento acontecendo junto com essa realidade, que é a realidade de usar a bicicleta todos os dias, né? É como se o arrebatamento fosse acontecer numa época em que ele usasse a bicicleta. E esse momento é agora. Agora ele usa a bicicleta para tudo. Aqui ele também faz um acréscimo, irmãos, um pedido. Então vamos lá. Isso me fez pensar sobre acontecer de eu ficar, irmãos. Eu espero no Senhor ser levado nesse arrebatamento. Por isso, compartilho. Peço orações de vocês que anseiam pelo retorno do nosso Rei. Sou pecadora e todos os dias preciso me consertar e buscar mais e mais a presença do Pai. Me ajudem em orações, pois assim como vocês, também travou a batalha espiritual forte. Realmente, a mente que ficou para a gente é só batalha espiritual mesmo, irmãos. Então, o nome dele, queridos, é Kleber Cruz. E se os irmãos, nos momentos aí de oração, conseguirem lembrar, botar no caderninho, por favor, Kleber Cruz é o nome dele. Então, aqui é o sonho da esposa do irmão Joshua. Muito obrigada, irmão, por ter deixado. Aliás, agradeço sempre a todos os irmãos. Então, a esposa dele teve o seguinte sonho. Minha esposa me contou hoje que teve um sonho na noite passada. Ela estava com nossos dois filhos dentro de um ônibus, que era muito comprido e muito confortável. O ônibus já estava saindo. Então, ela via os pais dela e a irmã do lado de fora e começava a chamá-los, gritando, mas eles não ouviam. Então, ela se levantava do ônibus e pedia para o motorista esperar e ficava chamando eles da porta do ônibus. Aí, o motorista dizia, temos que ir embora, não dá para esperar mais. Tem que sair agora. Minha esposa sempre está se preocupando com os problemas que acontecem na família dos pais dela. E ela mesmo me disse que, quando contou o sonho, que entendeu que estava tão preocupada que os outros, que corria o risco de perder o momento e não estar pronta. Engraçado que o senhor não tem me dado tantos sonhos ultimamente, mas tem dado a ela. Por fim, ela ia embora no ônibus sem os familiares, só com os nossos filhos. Então, queridos, nessa situação aqui, ela estava dentro do ônibus com os filhos e os pais e a irmã do lado de fora. E ela chamava os familiares, mas eles não ouviam. E ela queria parar o ônibus, né, para o ônibus não seguir e eles virem. Mas o motorista dizia que já estava na hora de sair. Então, amados, realmente vai ser um grande desafio para nós. Nós nos prepararmos, ajudar o outro a enxergar o momento que está vivendo, orar pelo outro para que ele consiga enxergar, mas conseguir perceber o momento de focar em si e se preparar e não perder o arrebatamento por causa dos nossos familiares. Isso é algo muito importante. Que o senhor nos ajude a ter esse equilíbrio de não perder o arrebatamento por causa de outros familiares. Ok, esse aqui é o último sonho da irmã Macilene Silva, que diz assim, Hoje tive um sonho que eu vinha descendo do céu em direção à terra. Cheguei a uma certa altura, parei e fiquei a observar. Vi pessoas sendo arrebatadas ao redor da pessoa escolhida. Surgia uma fumaça na cor rosa. Essa fumaça tomava conta da pessoa e vinha subindo acima com muita velocidade. Depois vi outra pessoa sendo arrebatada do mesmo jeito, ou seja, com a fumacinha rosa. Observei que não eram todas as pessoas que subiam. Depois que acordei, comecei a pensar nas pessoas que não estão preocupadas com o arrebatamento, principalmente os meus familiares. Então pedi uma palavra e o senhor deu a palavra de Hebreus 4, de 1 a 3, que diz o seguinte, Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra de pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturadas com a fé naqueles que a ouviram. Porque a nós, os que temos crido, entramos no repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Hebreus 4, de 1 a 3. Muito interessante essa palavra, queridos, que fala de repouso, de descanso, e nós precisamos disso. Eu estou precisando muito disso, mas a gente sabe que tem alguns que não vão receber a palavra da pregação. É triste isso, mas é uma realidade. E a própria palavra já fala isso. Interessante, queridos, que nesses três sonhos que foram passados, do irmão Klebe, ele estava na bicicleta, e aí acontecia o trovão, e nisso ele acordava com aquela sensação de que o arrebatamento tinha acontecido. Aqui a esposa do irmão Joshua, que estava dentro do ônibus, junto com os filhos e os familiares do lado de fora, ela querendo parar a situação para que os pais pudessem voltar. E aqui a irmã Marcilene, que vê o arrebatamento ao longe. Ela vê ao longe, ela está lá em cima, e ela vê as pessoas sendo envolvidas com uma fumacinha rosa, e elas são levadas, e nem todas são levadas. E a gente vê três realidades completamente diferentes, mostrando a criatividade de Deus em criar, em cada história, uma história que mostra o arrebatamento. E isso tudo, já sendo mostrado lá em Atos 2, 17. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. É o derramar de Deus, da criatividade de Deus, através dos sonhos. Maranata! O espírito e a noiva dizem VEM! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.